Ei, gente! Eu sei que já tem um tempo que eu não pareço por aqui, mas agora eu tô de volta e daqui a pouco já é setembro. Mês que começa a primavera, período de vida nova, movimento, transformações, momento de colocar em prática os nossos projetos. Mas antes você ir lá na academia fazer a inscrição que você tá prometendo desde janeiro, vem comigo pra mais um rolê nas redes do TCMG. No principinho do mês de agosto, o TCE levou o encontro técnico para a histórica cidade de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. O evento foi um sucesso, com auditório lotado para debater sobre a nova lei de licitações, a classificação por fontes ou destinação de recursos, o reequilíbrio econômico-financeiro nas contratações públicas e diversos outros assuntos. A gente preparou uma matéria super legal para te falar tudo o que aconteceu por lá e contar uma lenda sobre o surgimento da cidade. Vale a pena assistir. Clica aqui no cantinho do vídeo. Ah, e a gente ainda vai passar pela cidade de Araguari, Unaí e Janaúba. Fica ligadinho pra não perder essa oportunidade, hein? Eu tava dando uma olhadinha no Twitter... não, espera aí, é... X... X... Twitter... enfim. Eu vi lá que nos próximos dias 14 e 15 de setembro vai acontecer o segundo Seminário de Integridade com uma programação recheada de atrações. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro. Olha que legal! Dois robôs utilizados pelo TCE evitaram mais de um bilhão em licitações irregulares. Os Solares e a Alice juntos conseguiram rastrear mais de 10 mil licitações e selecionar cerca de 1.500 com possibilidade de erro. Bacana demais! E você pode ficar por dentro desse uso da inteligência artificial em prol da fiscalização entrando no nosso portal. www.tce.mg.gov.br Já que o assunto é IA, o TCE Mineiro foi palco para o primeiro dia do Seminário de Proteção de Dados Pessoais e Inteligência Artificial. O evento foi realizado por uma parceria entre diversas entidades públicas e debateu sobre o uso de inteligência artificial nas auditorias, medidas de segurança aplicáveis ao setor público e muitos outros assuntos. Dá uma passada pelo nosso Instagram que lá você vai conseguir acessar essa e muitas outras notícias. Arroba TCMG Oficial. Mineiro tem fama de ser muito receptivo e a gente não quer negar nossa raça, não. No final de junho, a gente recebeu o conselheiro-presidente do TCE da Bahia para apresentar os trabalhos que são desenvolvidos pela nossa central suricato. E nos dias 23 e 24 de agosto, nós recebemos uma equipe de servidores do TCE do Rio Grande do Norte para trocar experiências sobre gestão de pessoas. Nós ficamos muito felizes com essas visitas porque essa troca é sempre muito importante. Então, colegas, nossas portas estão sempre abertas. As duas visitas estão registradas em todas as nossas redes sociais. Agosto está sendo um mês com muitos eventos legais por aqui. Nos dias 21 e 22, o TCE sediou o sexto encontro mineiro de conselheiros de educação. O tema deste ano foi política pública de educação, orçamento, gastos e prestações de contas. Nossa equipe registrou tudo e você pode, inclusive, assistir ao vídeo do evento completo pelo link disponível no nosso Facebook, arroba TCMG Oficial. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui, mas eu espero encontrar com vocês em breve no nosso próximo programa. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.